Tenta se apresentar como alguém que a Globo achou que precisava de todo carinho. Aí você vê o carasca-carasca-cara puro, o que o fato ele já mais, 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 mais. É o seguinte, vai falar, 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 da novela mais genuíno que eu já vi, porque o Zé de Abreu é o cafajeste da novela e cafajeste da vida real. É por isso que ele fazia sempre o mesmo papel, desempenha essa é a menor dificuldade, porque basta ao diretor da novela, quando começa a rodar, ele fala, vai Zé, seja você mesmo. E ele fazia o que faz na vida real, ele gosta de cuspir em mulheres, ele gosta de se comportar como um cafajeste. Então a próxima novela, para achar um Zé de Abreu, com esse calibre e esta força moral, vai ser difícil. Porque se nasceu para cafajeste, vai morrer cafajeste. Para carreira no cinema americano, não tem chance. Porque se não conseguiu ser protagonista aqui, ali ele não vai conseguir entrar no estúdio.